A Prefeitura de Varzegrande entregou na tarde desta quarta-feira mais uma mega obra. Agora a população pode contar com mais uma quadra poliesportiva. A quadra que faz parte da Escola José Salim Trabussi, traz um homenageado varzengrandense, que tanto lutou pelo esporte do município. O seu filho, que também é desportista, se emocionou em ver o nome de seu pai ser reconhecido pelo trabalho realizado em prol da sociedade. A emoção é grande! A quadra, cujo projeto objetivo é manter os jovens da comunidade longe das drogas e das demais atividades ilícitas, possui arquibancada, piso sinalizado, telagem, traves e iluminação de qualidade, sendo adequada para a prática de esportes coletivos, como handball, vôlei, futsal e outros. O prefeito, Dr. Miguel, enfatizou da importância da obra. É uma imensa satisfação inaugurar a quadra da Escola José Salim, um local onde as crianças terão lazer para praticar as atividades das disciplinas de educação física, além de poder contribuir para a saúde da comunidade, pois esporte é saúde e isso vem melhorar cada vez mais a qualidade da educação de nosso município, ressaltou o prefeito. A educação é um conjunto de fatores que acontecem. A educação começa na escola com a formação do professor, depois vem com o esporte, com o lazer, tudo isso é faz educação.